Tentei, não deu, nem fui homem pra te procurar Mas sei que errei, e não é fácil explicar Sei que é difícil entender que tudo acabou Que a música que brilhava com luz, hoje já se apagou Naquele banquinho de pedras em frente a sua casa Eu não vou mais sentar, e aqueles beijos tão apaixonados que eu te dava Eu não vou mais beijar, se hoje eu tô assim Fui por sua própria culpa, que não soube me amar Mas nem precisa mais se preocupar, porque já tem outra Me amando em seu lugar Me amando em seu lugar Ah, 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 ah